Vejam amigos, foi assim que eu recebi minha bateria da Kimbo, 24 volts, 100 amperes, Live P4, mais ou menos em uns 6 dias úteres de São Paulo para aqui para a minha cidade, muito rápido mesmo, despacharam aí 25 ou foi 27 de setembro, recebi dia 2 de outubro, muito top, muito rápido, estoque no Brasil, o link com desconto na descrição do vídeo. Vamos abrir agora a caixinha e conhecer a bateria montada da Kimbo pessoalmente, com a bateria dessa aqui eu já consigo montar um sistema off grid completo, até porque são 24 volts de sistema, o que dá mais ou menos 25.6 tensão nominal dessa bateria, por 100 amperes, uma bateria de 2560 watts por hora, Ou seja, 2.56 kilowatts hora de disponibilidade energética, ainda ficou aqui mais uma fita, vamos terminar aqui e abrir, muito bem embalada, caixa aí super protegida, agradecimento aí da Kimbo, Vamos aqui tirar mais a proteção, minha bateria do off grid, futuro aqui do off grid, vamos aqui soltar o celular, levantar ela, tirar da caixa, muito bem embalada, top, vamos tirar da caixa aqui, que eu não vou conseguir puxar aqui só com a mão não, tem aqui, as abazinhas para puxar, vamos tirar da caixa, Ok, aqui o telefone no suporte, vamos lá, vamos tirar da caixa aqui, olha, saiu, olha a bateria aqui, da Kimbo, LivePel 4, 24 volts, 100 amperes hora, vamos aqui conhecer a bichinha, muito top mesmo, Essa caixa é selada, viu pessoal, tem proteção aí, IP, acho que o E65, vou dar uma conferida aí com vocês, vou colocar ela na bancada para a gente ver direitinho, aqui é, Muito top mesmo, vamos agora verificar de perto, muito top aqui, 25.6 volts, 100 amperes hora, 2560 watts hora, 2560 watts hora, 5000 ciclos, Divida aí para o 365, passa aí de 13 anos, muito, muito top, temperatura aí, não pode passar de 60 graus, ou seja, uma gama de temperatura muito bacana, vamos botar na bancada, Eu vou fazer o vídeo completo aqui, no canal principal para vocês, com todas as características, teste dela, resistência interna, tudo no canal principal, agora só queria mostrar para vocês que chegou, 5, 5, 6 dias úteis, está em São Paulo, tem estoque no Brasil, está com desconto, e tem o link aí, vindo da China, vindo da China, é a Kimbo manda de navio, até 90 dias chega no Brasil, chegou, Eles despacham, eles despacham para vocês, gratuitamente, já está incluído o preço de todos os impostos, tudo, comprando na China, esperando, você compra um pouco mais barato, Só que, rapaz, estoque no Brasil, 5 dias, 6 dias, está muito top, e também não vão ficar muitas unidades, o estoque da Kimbo já está acabando, Daqui a pouco acaba, o estoque no Brasil, e aí vai vir novamente, essa remessa da China, vinha navio, chega em São Paulo, eles mandam para cá, Mas pela diferença que está hoje, com o estoque no Brasil, está valendo mais estoque no Brasil, viu? Olha, muito top mesmo, deixa eu fazer só uma verificação rápida de tensão, porque, como eu disse, o vídeo completo vai sair no canal principal, Vejam aqui, a tensão dela, 26.43, os parafusos aqui, para fazer a fixação dos cabos, tudo seladinho, qualidade incrível, top, top mesmo, adquira sua Kimbo aí, Uma bateria dessa, já monta seu sistema off-grid, bateria de longa duração, muito top, vídeo aí no canal principal, acho que amanhã mesmo vai estar no canal principal, Os links, tanto do estoque no Brasil, quanto vindas de navio aí, remessa Rio, vindo da China, está na descrição do vídeo aí, sem comparar os preços, Está com promoção esses dois links, viu? Confira já!